Férias com a família, momentos gostosos, a gente pensa sempre em viagem. E quando a gente pensa em viagem, a gente lembra de alcance e turismo. Rê, hoje a gente veio aqui conhecer um pouquinho da sua agência e falar também do sucesso de vendas que foi julho da Disney. Isso mesmo, Flávia. Nossa Disney esgotaram os lugares, mas eu tenho uma novidade para viajar em família tão boa quanto a Disney. Esse ano a gente preparou o Bariloche Pais e Filhos. É uma viagem que atende a família, crianças menores desacompanhados e acompanhados com a família, onde nós temos monitores que a hora que o pai e a mãe vão jantar, vão sair, vão para uma balada, as crianças têm com quem ficar no hotel. Inclusive a gente tem atividade específica para as crianças e específica para os adultos. E é claro, o grande dia de esqui vai todo mundo junto. E nesse pacote Bariloche está incluído o famoso Serro Catedral, as idas às fábricas de chocolate. Está tudo incluso, roupa de neve em passagem aérea, hotel com café da manhã e jantar, duas baladas numa boate bem legal de Bariloche. Enfim, é um programa completo. E para aquele que perdeu a Disney, tem uma outra chance. Agora, em novembro, também você está programando um grupo para o Thanksgiving. Isso, novembro a gente tem o feriado de ação, o dia de ação de graças, onde tem o Black Friday, que é aquela sexta-feira negra, que é uma mega liquidação. Então a gente fez um pacotinho de uma semana, de 22 a 29 de novembro, onde a gente inclui os dois parques e três dias de compras, indo em todos os outlets, fazendo um estrago. E outra novidade também é um cruzeiro super especial que vai acontecer em janeiro. Isso, repetindo o sucesso de janeiro desse ano, que nós fizemos o Oasis, foi um verdadeiro sucesso. Fizemos três noites em Miami, duas noites em Fort Lauderdale para fazer umas comprinhas e sete noites de navio. Esse ano, o pessoal do Oasis, a pedido deles, nós estamos fazendo o Aluri, que é o navio mais novo da Royal. Ele é uma réplica, ele é o irmão gêmeo do Oasis, é um pouco maior em tonelagem, algumas novidades a mais. E estamos fazendo o Caribe Leste, Santoma, San John, Nassau, realmente é um roteiro de dar água na boca. E eu convido a todos que venham ao Alcance Turismo, há oito anos no mercado, com muita competência, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, 167. E aqui na Alcance Turismo, a sua viagem fica ao seu alcance.